Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como tá sendo essa experiência, né, voltar a vender sob encomenda, né, não só nas datas comemorativas como tem sido nos últimos tempos, né. Então eu vou, digamos que, oferecer produtos, né, ter um cardápio de produtos pra vender sob encomenda também lá na Petit. E eu quero compartilhar tudo isso aqui com vocês. Então se esse assunto te interessa, continua aqui e bora lá pro vídeo. Bom, pra quem chegou aqui agora é novo, bem-vindo, bem-vinda a esse canal. Eu sou a Ju e eu sempre procuro trazer assuntos da minha vida aqui e também assuntos voltados pra quem quer empreender na confeitaria. Porque eu tenho uma página, que é a Doce Emprender, lá no Instagram, onde eu dou diversos assuntos, conteúdos sobre isso, mais voltados pra gestão financeira e marketing do pequeno negócio, né, da tua pequena confeitaria. Principalmente pra quem tá começando a empreender nessa área, dou muita, muita dica mesmo, compartilho muitas coisas. Também tenho cursos, treinamentos, mentorias, enfim. Vou deixar aqui embaixo, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, além das coisas que eu comprei, né, pra voltar ativa a fazer os doces, quero compartilhar um pouquinho de como que vai ser a minha organização em relação a isso. Como eu falei pra vocês, eu antes fazia só nas datas comemorativas, né, então eu tava fazendo no Natal, fiz vendas na Páscoa e foi sempre um sucesso, super, assim, me superei, digamos assim, né, foram testes e tal e eu vendi muito, realmente, mais do que eu esperava. Então agora eu quero realmente levar pra frente esse negócio e vou começar aos poucos, né, porque a minha casa é super pequena, então não comporta muita coisa, muita atividade no início, porque, né, ninguém começa alugando o lugar, a gente começa em casa e depois a gente vai aos pouquinhos, né. Então até por uma questão de custos. Então eu vou começar a produzir em casa, vou fazer um cardápio que as pessoas podem encomendar quando elas quiserem. E aí a primeira coisa foi comprar as coisas, né, os insumos, os utensílios que eu vou precisar e criar o catálogo, testar as receitas, né, hoje, essa semana, agora, hoje é quarta-feira, hoje eu finalizei as compras que eu precisava, né, depois eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês e eu pretendo entre amanhã e sexta já fazer as receitas, testar, né, ver se eu me adapto, ver o que eu acho das receitas, do sabor, né, da forma que eu vou montar os produtos pros clientes e depois eu vou fazer o catálogo, criar o catálogo e disponibilizar pra eles. E logo em seguida também já tem dia dos namorados, então é uma coisa vai puxando a outra. Mas enfim, então é mais ou menos essa a ideia. Eu vou deixar passando aqui as opções que eu tenho, as ideias que eu tenho em mente, que é mais ou menos o que eu vou oferecer de primeira. Eu vou ter um mix de mais ou menos aí uns cinco produtos pra oferecer. E entre eles eu peguei as opções de ovos que mais saíram, né, como por exemplo o pavê, que eu já ensinei vocês aqui no canal, tem receita, vou deixar o link aqui embaixo, que é sucesso total, é uma sobremesa que eu faço desde o ano passado e que sempre que eu faço é muito sucesso, dá muito retorno, todo mundo ama, sério, 100% das pessoas amam, que é um pavê com leite ninho. É um pavê quatro leites, né, de leite ninho, leite condensado, creme de leite, leite com morango. E fica uma delícia, gente, fica muito, muito gostoso mesmo. Então o pavê foi sucesso, então eu vou ter que pegar ele e digamos que fazer em outros formatos, né, ele, não só no ovo, porque, né, a gente não tá na pássima, então eu não vou vender ovo. Peguei também o de Kinder, né, porque Kinder, gente, aqui sai muito, as pessoas amam Kinder. Kinder é maravilhoso, né? Então eu peguei Kinder e peguei coisas que tem ninho e Nutella, que também é uma coisa, né, que super sai. Então eu pensei em fazer, reproduzir essas sobremesas que eram os ovos, né, ovos no pote, digamos assim. Nesses potinhos assim, então eu até vou deixar uma fotinho aqui de referência, pra vocês verem qual que é a minha ideia mais ou menos. Quero fazer fatias de torta, mas assim, aquela fatia maravilhosa, aquela fatia que assim a pessoa olha, meu Deus, preciso disso, sabe aquelas fatias grandonas, com muito recheio? Então, quero fazer, eu até comprei um curso, tô fazendo um curso de receitas, específico de receitas, né, que ensina a fazer essas fatias, essas tortes maravilhosas, e já comprei os itens aqui pra testar já as receitas. Então eu vou tentar fazer essas fatias também. O que mais que eu vou fazer? A sobremesa na tigela pra vender, daí se a pessoa quer comprar a sobremesa pra um jantar na casa, né, um domingo, enfim, aí vai ser uma travessa grande do pavê. O que mais que eu pensei? Caixinhas de brigadeiros, que é tipo, coringona, assim, super sai, pra presente principalmente, e comprei algumas coisinhas pra colocar de opção pro dia dos namorados, pra já montar alguns kitzinhos, tá? Então basicamente é isso, eu vou mostrar pra vocês agora o que que eu comprei, e falar mais ou menos os valores, se eu lembrar de cabeça. Mas assim, eu já guardei todas as notinhas, porque eu preciso colocar isso tudo num lugar, isso é muito importante, inclusive, se tu tá começando e tal, guarda todas as notinhas de tudo que tu comprou pra te poder lançar depois numa planilha que vai te ajudar a organizar as tuas finanças, porque senão a gente fica perdido, a gente não sabe depois quanto que foi, o que a gente pagou, não vai conseguir precificar e não vai cobrar direito e não vai ter lucro. Então guarda todas as notinhas que tu tiver aí, tá? Então bora lá, vou mostrar agora tudo que eu comprei aqui. Ó, pra fazer a receita do bolo, dessa torta que eu falei pra vocês, da fatia, é uma receita um pouco diferente, que vai amido de milho, vai farinha, bicarbonato, então eu comprei bicarbonato, ele é bem bom, pra principalmente ajudar o bolo ficar, quando ele é de chocolate, ficar um pouco mais escuro do que o normal. Então peguei bicarbonato que não tinha, peguei açúcar união refinado, que também não tinha aqui em casa. Aqui, gente, isso aqui, peguei esses blossoms, porque eu sou apaixonada pelos granulados da Kalebu, né, são perfeitos, o sabor é, nossa, não tem nada comparado de tão bom que é. E aí, o que aconteceu? Eu fui numa loja, primeiro eu fui nessa aqui, gente, lá em Canoas, e comprei, né, tô vendo, 106 gramas por 20 reais, né. Beleza, achei que, né, tava sendo um bom negócio, porque pra quem não conhece, os chocolates da Kalebu são bem caros, eles são uma qualidade superior, então é normal tu pagar esse valor por só isso. Mas é aquela coisa, né, é um chocolate super gourmet, né, super diferenciado. Chocolate não, brigadeiro. E aí depois, gente, fui numa outra loja, e olha que sacanagem, 100 gramas, 15 reais. Nossa, fiquei muito chateada. Olha só, 20 reais, podia ter pago duas de 15, não, paguei uma de 20. Aí peguei de novo, né, porque tava valendo a pena realmente esse aqui, e é isso, daí peguei esses aqui, esse aqui também peguei, ó, que é os splits. Esse aqui eu sou, assim, ó, apaixonada demais por esses confeitos aqui. Os splits da Kalebu também, esse aqui é o pequenininho, eles têm o maiorzinho também, eu gosto do pequenininho. E assim, dá outro aspecto pro brigadeiro, ele fica... Nossa, tu vê de longe que o negócio tem muita qualidade, sabe? Então, eu amo, então, né, eu quero o melhor pros meus clientes, então já aproveitei e investi, mas é bem caro, gente, não é uma coisa barata. Aqui tem meio quilo, e eu paguei 60 reais. É super, super caro mesmo, mas vale o investimento, porque é muita qualidade. Aqui um morango pra reproduzir os pavês, um Kinder. Esse aqui eu vou reproduzir, gente, um bolo. Ainda não sei se vai ser um Naked ou um Vulcão, mas eu quero colocar, tipo, quase que inteira essa barra em cima, sabe? Eu quero fazer um negócio diferentão, depois eu compartilho com vocês. Peguei duas barras da Nestlé, né, ao leite, que eu amo também, pra mim é um dos melhores chocolates, não tem igual. E peguei duas porque tava na promoção, paguei 32 em cada, cada uma tem um quilo. Peguei o suco Stang, que é pra fazer o esticadinho, é um dos ovos que mais saiu também aqui meu, é o esticadinho, que é um mousse sensacional de morango, parece um danoninho, sabe? Nossa, é uma delícia. Então eu peguei ele pra já deixar pra fazer os mousses. Peguei esticadinho pra colocar em algum dos brigadeiros, que um dos sabores que eu vou oferecer é de esticadinho, então eu peguei eles pra poder colocar em cima. Peguei esse vinho aqui, gente, pra testar, porque eu quero fazer uma opção de presente, e até pro dia dos namorados com vinho e brigadeiros. Até peguei essa caixinha aqui também. E aí peguei esse vinho aqui pra ver, até pra provar, pra ver se é bom, sabe? Porque eu sou tri chata, eu sou super, super fã de vinho, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu amo degustar vinho, pra mim é um, sei lá, é um hobby, eu amo. E aí peguei esse do Marcos James, que é uma marca mais baratinha e tal, mas pra testar, pra ver se é bom. Peguei essas embalagens, que é onde eu vou oferecer o estilo ovo no pote, né? Aí comprei 10, só pra realmente testar as receitas e fazer as fotos. Peguei creme de leite, esses aqui são os últimos da CCGL, que tem 20% de gordura. E a prof que eu fiz o curso, né, ela sempre indica de usar os que tem a maior porcentagem de gordura, pra não ter que usar, aliás, pra poder usar, né, os leites condensados semi-desnatados. Então, porque a gordura que falta aqui, a gente encontra no creme de leite. Só que agora esses aqui, gente, são os últimos. Porque a CCGL vai começar a só ter 17% de gordura, não mais 20%. Então eu vi que já tinha esses aqui, né, aproveitei, já que não vai mais ter, e já peguei esses aqui lá no... Acho que foi no atacado, que eu comprei ontem até. Peguei leite condensado, tava na promoção. Aqui ele tava de 4 e pouco, ele tava por 13,89. Então aproveitei e peguei alguns. Pipi bem louca lá. Quando? O que mais? Ah, gente, aqui tem dois balões, que eu quero reproduzir uma box de Dias dos Namorados. Aí peguei esses dois balõezinhos aqui. E aí depois eu vou montar a caixinha. Peguei saco de confeiteiro, Nesquik, pra fazer os brigadeiros de esticadinho. Peguei doce de leite pra reproduzir os brigadeiros de churros. Glucose. O que mais que temos por aqui? Vamos ver, fazer a volta. Ah, gente, isso aqui é pras fotos. Eu achei um amor. Olha só que bonitinho. Aí já pensei, né, eu amo foto, amo cenário. Aí já pensei, nossa, vai ficar demais no cenário das fotos. Então já comprei, foi R$7,00 se não me engano. Comprei um maçarico, porque eu quero fazer creme brûlée, os brigadeiros de creme brûlée. Cheguei em casa e percebi que eu deveria ter comprado o gás. E me esqueci. Fiquei de cara, porque eu já queria testar o maçarico, né? Mas enfim, depois eu vou lá e compro. Espátula específica pra confeitaria, isso é bem importante. A gente tem que ter uma panela e uma espátula específica só pros doces, pra não pegar gosto de cebola, coisa assim. Então comprei essa aqui. E comprei essa espátula aqui também de... de ajeitar o nake, de ajeitar os... As partezinhas ali do bolo, né? Peguei essa aqui também, esse... Esqueci o nome disso, gente. Peneira. É uma peneira, né? Pra receita dos bolos também. Esse aqui também pra umidificar os bolos. Esse aqui foi bem baratinho. Isso aqui, gente, que raiva. Isso aqui é muito caro. R$40,00, gente. É o spray desmoldante pros bolos. Mas, né, a professora do curso mandou eu comprar esse, então eu vou comprar esse aqui, né? Eu obedeço. Duas forminhas de cada uma 100 unidades de brigadeiro. Eu gosto dessa aqui, eu sou tri chata. Eu gosto dessa aqui, gente. Que é... Dentro também é... Pintadinha, sabe? As outras eu não gosto. São muito bagaceirinhas. Dobra. Fica feia bem rapidinho, sabe? Essa aqui não. Ela é mais consistente. Então, eu peguei duas. Essa caixa aqui, gente, olha só como é que ela é. Deixa eu mostrar. Ó, tu abre e é mais pro dia dos namorados, ó. Daí tem coisas escritas e tal. E ali embaixo dos brigadeiros, né, tem esses coisas aqui. Mas isso aqui, gente, foi uma roubada. Isso aqui, R$12,00 essa caixa. Vocês têm noção? Olha quanto não vai ficar o custo disso aqui. Mas isso aqui eu comprei por livre espontânea pressão em uma das lojas que eu fui, que inclusive eu odiei, assim, o atendimento, porque a mulher ficou colada em mim. Ficou até feio, sabe? Eu não conseguia nem escolher, nem pensar direito porque ela ficou colada em mim na loja. E... E aí acabei comprando só pra, tipo, não sair sem comprar nada, sabe? Aí comprei esse coisa aqui, mas me arrependi eternamente. Esse aqui foi uma embalagem. Depois eu vou mostrar as outras embalagens que eu comprei também em outro local. Aqui a forma pra fazer essas fatias que eu falei pra vocês. Essa aqui, ela é de 25 centímetros, né, de diâmetro. Nutella é velha, não sei porque ela tá ali, mas ela já tá usada. Tem bem pouquinho ali, inclusive, tem que comprar mais. aqui, gente, a travessa pra fazer a sobremesa que eu falei pra vocês pra reproduzir o pavê, pra vender. Aqui pra fatia das tortas. Esse chocolate aqui, gente, eu amo. Inclusive, fica indicação pra vocês. Eu usei ele na Páscoa, ele é sensacional, ele lembra muito o Laca. É muito, muito, muito bom mesmo. É uma marca diferente, nova, que a gente olha com, né, com uma cara meio tipo, hum, será que é bom mesmo? Mas assim, eu usei na minha Páscoa. E ele é realmente sensacional, eu amo. Ele não é muito barato, mas também não é dos mais caros, tá? É bem bom. E aqui em Porto Alegre eu só encontro na Doce Magia. Vou no quarto mostrar o resto pra vocês, peraí. Aí eu fui numa loja que é só de embalagens e tal, aqui em Porto Alegre, e comprei sacolinhas, tanto pequenininhas quanto maiorzinhas, e muitas embalagens pra brigadeiro, caixa pra fazer coisas no dia dos namorados, enfim. É a loja que eu fui aqui, e a EgaPack. E vocês já devem conhecer quem é de Porto Alegre, porque ela é bem conhecidinha. Quem não conhece, procura aí, porque é muito boa, tem tudo, gente. Olha só, comprei muita, muita embalagem mesmo. É isso, gente, que eu comprei bastante coisa, gastei bastante, tá? Bastante. Porque, mas assim, porque eu quis coisas específicas. Tem coisas que você não precisa comprar de cara, né? Como, por exemplo, maçarico, não precisa comprar. Todas as embalagens que eu comprei, né? Eu comprei bastante pra justamente não ter que voltar lá tão cedo. Enfim, várias coisinhas, tipo os granulados, que eu sou chata, né? Eu quero o granulado da Kalebu, porque eu sinto que o sabor é completamente diferente, mas, tipo, completamente aceitável a gente usar o granulado normal, ou o granulado do granulê, né? Da Melkin. Super, super tranquilo. Inclusive, usei bastante na Páscoa, não tem problema nenhum. É porque eu quis dar uma diferenciada e trazer uma uma qualidade, assim, superior, né? Mais gourmetizada mesmo e tal. Enfim, que tem muito a ver com o meu gosto, né? Como cliente. A gente sempre tem que procurar oferecer pro nosso cliente aquilo que a gente gosta de consumir. Né? Aquilo que a gente consumiria, que a gente gastaria o nosso dinheiro. Então, é isso, gente. Foi só mesmo pra mostrar pra vocês, pra explicar, né? Como é que tá o funcionamento aqui das coisas. Agora, como eu falei, nos próximos dias eu vou reproduzir as receitas e aí talvez eu grave um vídeo mostrando pra vocês como é que ficou, como é que foi e tal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima!